Nós seguimos falando sobre dezembro laranja com a médica dermatologista, a doutora Daniela Fucumaro. Doutora Daniela, temos muitas perguntas. Vamos ver se a gente consegue, nesse nosso tempo, até as duas da tarde, responder algumas, né? Então, aqui, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, doutora. Obrigada pela participação. É a Neuci, do São Cristóvão. Obrigada, Neuci. Ela fala, gostaria de saber qual o melhor horário e quantos minutos, no máximo, para tomar sol para a vitamina D? Essa é uma pergunta muito boa, porque há uma polêmica, né? A vitamina D, ela é sintetizada pela radiação UVB, que é a radiação do horário de pico, né? Então, isso é uma polêmica, porque é o horário mais perigoso de se tomar sol também, tá? Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela entende que ninguém passa o protetor solar numa quantidade suficiente para proteger 100%, né? E o tempo de exposição é muito curto. Então, se recomenda que as pessoas continuem evitando o sol no horário de pico, com proteção solar, tá? E se for necessário, periodicamente dosar a vitamina D e repor, repor oral. Então, a Neuci que perguntou, ela falou da vitamina A também, tem alguma coisa a ver com o sol? A D que é mais importante nesse sentido, né? É a D, tá bom. Neuci, obrigada pelo beijo carinhoso e pela participação. Outra pergunta que tem a ver com isso. O médico recomendou que a minha mãe tomasse um banho de sol com duração de 20 minutos por dia. E ela escolheu caminhar devagar após o almoço, cerca de 30 minutos. Até que ponto é saudável essa decisão? Gabriela, que perguntou. Obrigada, Gabriela, pela participação. Então, é isso que a Sociedade Brasileira de Dermatologia preconiza. O risco de uma pessoa, não sei o fototipo, mas ser uma pessoa de pele muito clara, se expor diariamente a uma radiação UVB sem proteção, é muito grande ter um câncer de pele, né? Então, usar o protetor solar, às vezes aquela ida do trabalho pra casa, levar um filho no colégio, alguma coisa assim, é um tempo de exposição, né? E sempre com o protetor solar e dosar, se for necessário, repor a vitamina D. É, acho que ela complementou aqui, ela disse, não usa protetor solar, só óculos de sol, recomendação do médico pra facilitar na absorção da vitamina D e cálcio, pra evitar o retorno da osteoporose. É um assunto bem polêmico, é, mas a posição da Sociedade Brasileira de Dermatologia é essa? Tá. É, tu tá na tua parte, né? Ela conversa com o médico dela, talvez, lá pelos benefícios, né? Mas obrigada pela participação, Gabriela. Boa tarde, outra pergunta. Carcinoma basocelular é um tipo de câncer de pele grave? O carcinoma basocelular é o tipo mais comum de câncer de pele, tá? De maneira geral, ele é o tipo menos agressivo dos cânceres de pele, tá? Tem que ser feito o diagnóstico, tem que ser feita a cirurgia, mas ele é o tipo menos agressivo e o mais comum. Boa tarde, sou a Loiri, obrigada pela participação. Gostaria de saber se as pintas de cor branca, que a gente nem vê aparecer, que aparecem de repente, também é um problema do sol. Sim, ela deve estar se referindo à leucodermia solar, que são aquelas manchinhas brancas que é muito comum as senhorinhas terem no braço pela exposição crônica ao sol. Ela não é uma lesão perigosa, mas ela é causada pelo sol. Tá. Outra pergunta aqui da Neuza, do Santos Dumont. Neuza, obrigada pela participação. Boa tarde, percebi recentemente umas manchinhas escuras em cima das mãos e na mão direita cresceram. Devo procurar um dermatologista? É bom procurar um dermatologista pra fazer o diagnóstico, né? Geralmente, essas manchinhas escuras no dorso das mãos é o que a gente chama de melanose solar. São manchinhas causadas pelo sol, não são perigosas, mas é bom a gente confirmar se é isso mesmo, né? Abraço pra Paulina Tavares, que tá assistindo ver mais lá de Chaxim. Obrigada, Paulina. Obrigada pela audiência, pra todo mundo de Chaxim, de todo nosso grande Oeste. Obrigada pelo carinho, pela audiência, gente. Doutora, vamos reforçar, então, os cuidados, né? A gente já falou dos horários ali, que não é só pra cuidar, pra não pegar sol na praia ou na piscina. Sim, é no dia a dia. No dia a dia também, né? E aí que é o grande erro. Eu percebo, quando a gente pergunta pros pacientes, se eu usa protetor solar? Quando eu vou pra praia e pra piscina, sim. Mas o protetor solar tem que se entrar na rotina do paciente. Então, diariamente usar o protetor solar nas áreas expostas ao sol, que braço, pescoço, rosto. Reaplicar a cada duas horas, né? Ou antes, se você estiver na piscina e ficar muito tempo submerso na água ou suar muito, tá? É importante você saber qual é o protetor ideal pro teu tipo de pele. Então, às vezes, um protetor com uma pele mais seca, com uma pele mais oleosa, facilita esse teu uso, né? Evitar o sol no horário de pico, então, que é entre as 10 e as 4 horas da tarde. Uso de boné, viseira. Hoje em dia temos roupas com fator de proteção solar, ajuda também, né? E se hidratar também, de uma maneira geral, também é importante pra saúde. Mas o dezembro laranja, ele visa muito a prevenção com essas medidas, então. Sim. Doutora, e existem uns bloqueadores físicos, né? Que é o caso dos bonés, das roupas. Existe esse creme que é físico também, principalmente pra criança, pra pessoa que transpira muito? Sim, existem. Existem dois tipos de produtos que tem no protetor solar, que são os químicos e os físicos, né? Então, o protetor físico, ele é bem interessante, às vezes, pra uma pele também mais alérgica, pós-procedimento. E tudo mais, né? Mas ele fica branco? Ele fica um pouquinho, com uma textura, às vezes, um pouquinho mais esbranquiçada, embora isso tenha melhorado muito, né? E hoje em dia a gente tem também os protetores com cor de base. Sim, que facilitam. Que são produtos que facilitam muito. Normalmente, os protetores com cor de base, eles protegem contra a luz visível. Então, às vezes, a luz do celular, que hoje em dia, muito, computador, essa luz, você fica no estúdio o dia todo. Então, o protetor com cor de base, ele protege contra essa luz visível, que é uma luz que está mais ligada ao envelhecimento e às manchas. Mas é importante se proteger também. Falar em luz, doutora, eu lembrei ainda pouco sobre o autobronzeamento. Sim. O que pode, o que não pode hoje em dia, o que é perigoso? Aquelas câmeras de bronzeamento que são baseadas em luz, em radiação, elas estão proibidas. Porque elas causam? Elas causam câncer de pele, envelhecimento, manchas, né? Mas os autobronzeadores, eles são substâncias que reagem na camada mais superficial da pele. Então, o que é mais saudável pra se ter um bronzeado são os autobronzeadores. É um creme? É um creme. É um creme que reage com a camada mais superficial da pele. E ele não tem risco nenhum, a não ser se manchar um pouquinho, se não se vai passar. É, a não ser, às vezes, manchar, risco de alergia, mas no sentido de câncer de pele, o autobronzeador, ele não aumenta o risco de câncer de pele. Outra luz também que eu fiquei em dúvida são aquelas das manicures. Sim. Aquilo tem algum risco? Porque também tem uma luzinha... É, é um tempo de exposição muito curto, né? Mas se você puder passar um protetor solar ao redor de onde você vai aplicar, seria o mais interessante, tá? Uma outra informação que eu tinha notado aqui, doutora, era assim, que as crianças, eu não vou achar agora, mas que as crianças, quando tomam aqueles torrões, a criança é o mesmo adulto, né? Isso, isso. Isso é muito grave, né? Essa época, dona, a gente atende muita criança que vai lá no consultório, ficou brincando no sol, esqueceu de repassar o protetor, e chega a fazer queimadura com bolha. Isso aumenta muito o risco de um câncer de pele na idade adulta, né? Então, parece uma coisa boba ali da infância, mas isso tem que ser muito cuidado, porque é muito perigoso para a idade adulta aumentar o risco de câncer de pele, essas queimaduras frequentes na infância. Então, só reforçar o que a sociedade fala, o que é o dezembro laranja, evitar o sol naqueles horários. É o medo de prevenção, então, ao câncer de pele, né? Adotar medidas preventivas. Então, consultar o dermatologista se surgir alguma manchinha suspeita, evitar o sol no horário de pico, que é entre as 10 às 4 horas, e o uso regular de medidas contra o sol. Protetor solar, viseira, chapéu, camiseta, tudo isso é muito importante. O caminho é a prevenção, né? O câncer de pele é um câncer que a prevenção é muito importante, o diagnóstico precoce também. Tá certo, doutora Daniela, muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Seja bem-vinda aqui, obrigada pelos conhecimentos, pela simpatia. Para você que está em casa, obrigada pela audiência. A gente vai colocar algumas recomendações da própria sociedade, os banners e tal, no nosso novo Instagram, ver mais o S.S.C., segue a gente lá, manda recadinho, tá certo? Uma boa tarde para você, não esquece que amanhã tem mais, ver mais. Beijo, obrigada pela audiência, até amanhã.